Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Albertinho e voltamos com a nossa gameplay de Horizon Forbidden West. Estamos aqui, não ponto, não estamos onde paramos, né? Esse vídeo eu tive que regravar, porque ele bugou meu áudio, aí a sorte é que eu faço saves de backup, justo para caso acontecesse isso. Esse vídeo era para sair na quarta, porém, devido ao bug, eu vou conseguir lançar ele só na quinta, porque eu vou estar gravando ele na quarta-feira. Sem mais enrolação, vamos nessa, para quem está acompanhando o vídeo, se puder deixar um like, vai estar nos ajudando bastante. Sem mais enrolação, vamos nessa, partiu! Deixa eu só ver uma coisinha aqui básica, peraí. Aqui, no nosso... Vou mostrar para vocês. No nosso inventário, a gente está com um traje novo, que eu ganhei em uma missão secundária. E aqui também, eu tenho uma arma nova. Inclusive, deixa eu equipar ela... No lugar desse estilingue aqui. Ah, dessa lança, vai. Para a gente testar ela. Deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Pera um minutinho, galera. Aí, voltei. Vamos lá, vamos lá. Bichinho. Vamos lá, vamos lá. Covarde. Rápido! Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Tenho eu lá para trás. vamos só dar uma xeretada nesse pescoço no pescoção nesse tirânico embora fura-fuça ali ó o desertão mesmo em só essas plantinhas velha opa ó esses tela de carregamento que é embaçada não vamos nem são as ruínas de las vegas você não deve estar longe fogo não ajuda aqui o 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 Vou marcar esse local no foco. Assim eu posso voltar. Opa! Aqui é aquilo ali, ó. Olha! E tem gente lá dentro. Mas pera aí, jogo. Que eu vi aqui embaixo, ó. Estamos aonde? Em Las Vegas? Olha, um lança-virote, ó. Aí, Lois, você devia pular aqui, viu? Você está de sacanagem. Você está de saca, minha cara. Caraca, velho. Água no meio do nada do deserto. Parece que tem algo por trás daquela aluna. Vamos ver. Ih, quase morreu, hein? Quase peguei eles. Foi por muito pouco. Para se afogar, talvez para os âmbores, não. Morland, acabou. Nem pensar que acabou. Então você vai morrer sozinho. Porque não vamos ficar aqui para pescar o seu corpo. Cansamos. E então, o destino do Visionário estava em jogo. Escolheria ele a vida ou sucumbiria à ilusão mortal? Mais um erudito voades? Oi. Então, uma cidade antiga sob a areia, mas inundada. De repente, uma lanceira nora apareceu. É, tá bom. Bom, vocês não são exploradores comuns. Com certeza. Uhum. O que é isso? Ah, eu chamo de bolha de mergulho. Essa é a versão 1. A 2 era a melhor, mas ela ficou presa na metade do caminho. Foi o tubo de ar. Você desceu nisso aí? Eu não espero que uma pessoa leiga compreenda. Porque isso é bem sagaz. Ah, desculpa. É só para te lembrar. Você ficou preso dentro e quase se afogou. Só teria que ser portátil. A Ilóia é inteligente. Joelho de máquina, talvez. Precisaria de um filtro. Uma membrana sintética serve. Com um tubo ligado a cápsula de ar comprimido. Maravilha. O que é isso? O que está acontecendo aqui? O que? Vem pra cá. Ela é uma estranha. Você tem nome? Eloy. Morlund. Agora lá. Não é mais. Vou ser um idiota. Vem. Eu ainda tenho um diagrama antigo por aqui. Eu... Ah... Ah, espera aí. Eu tenho umas perguntas primeiro. Muito justo. Parceira. Parceira? Nem escuta. Vamos lá. Vamos perguntar o que houve. O que aconteceu lá embaixo, exatamente? Foi uma exploração sem igual. Uma chance de seguir os passos do meu avô. Abaixo dessa estrutura aqui há um enorme espaço, um domo protegido das areias. Construímos o elevador aqui para entrar e sair facilmente. Uma engenhoca e tanto, eu devo dizer. E não é fácil... Ah, tá. De novo. O que houve? Lá no fundo. Vimos o tesouro que o meu avô descobriu pela primeira vez. Certo. Imagens pintadas no ar para cada descrição. Mulheres dançando. Moedas e jogos e promessas de jackpots. Eu sei lá o que é isso tudo, mas deve ser muito bom. Isso era um cassino, meu jovem. Sim. Algo deu errado. Todas as imagens ficaram náuticas. Ondas passaram por elas, até peixes. Como um subaquático estranho sonho. O sonho do Poseidon. Esplosão? A água começou a jorrar do chão e inundou o lugar todo. Uma inundação violenta. Eu nunca vi nada assim. Corremos como faísca e subimos por pouco no elevador quando uma onda quebrou embaixo de nós. Abalado, mas animado. Eu construí as polhas de mergulho versão 1 e versão 2. Eu tentei descer em cada uma e quase me afoguei das duas. O Abadan está muito bravo. Ele acha que eu tô louco. Mas eu não posso desistir agora. Eu já cheguei longe demais. E esses âmbares, eu juro que eu vou pegar. Bom, talvez eu possa ajudar. É. Talvez você possa. O que tem lá de tão importante pra arriscar sua vida? Quero saber de tudo, meu chapa. Morlund, não tô interessada em sucata, ok? O que você achar lá é seu. Muito bem. E se eu dissesse que estamos caçando os tesouros mais espetaculares já vistos por um homem ou por uma mulher? Eu diria vá direto ao ponto. Sem besteiras. Gosto disso. Contemple. Um âmbar. Isso aí tem cara de lixo. Agora, sim. Mas... Mas... Com a devida fagulha. Essas criações magníficas dos antigos pintam quadros hipnotizantes no ar. E as ruínas abaixo de nós estão cheias deles. Um banquete indescritível para os nossos olhos. Como meu velho avô me prometeu. Seu avô? Como foi que o seu avô descobriu os âmbares? Ele esteve aqui. Esteve há 40 anos. Ele foi um dos primeiros a liderar um grupo de exploração no Oeste. Foi ele quem descobriu essa cidade antiga. E sondou as profundezas dessa estrutura. Encontrou a cavidade lá embaixo e os âmbares brilhantes por toda parte. Pegou o máximo que pôde e os levou pra casa. Ele sempre quis voltar pra pegar mais, mas... Bom... Ele teve cacos suficientes. O que ele queria mesmo... Era usar os âmbares pra fazer um show... Diferente de tudo que o mundo já viu. Deve ser um caritanto. Um belo explorador. E um artista. Saudade. Mas eu vou deixá-lo orgulhoso. Vou recolher os âmbares. E fazer um espetáculo que impressionaria até ele. Com a sua ajuda. É claro. Então os âmbares projetam imagens? Pinturas de luz. Coisas incríveis. Esse aqui... Tinha a mulher mais bonita que já se viu. Acenando para um buffet de... Lagostas e bifes suculentos. Eu devo ter assistido umas cem vezes quando criança na oficina do meu avô. O que houve com ele? Com o tempo... Eles apagam. Eu chorei quando a luz desse aqui apagou. Mas tem muito mais lá embaixo. Se você descer lá... Você vai ver como eu vi e o meu velho avô antes de mim. Vocês não parecem exploradores comuns. Não somos bem exploradores. Somos uma trupe. O que é trupe? Artistas? Senhora. Por isso não conhece bem as artes. Nós organizamos espetáculos por todo o veio. O Stamur conta histórias. Que eu incremento com todo tipo de... Sonoplastia e pirotecnia. E o Abadant, ele... Reclama? Ele cuida do tiro. O que no final dá na mesma. Quando exploramos, nós caçamos itens para as nossas apresentações. Por isso essa exploração... É a mais importante de todas. Qual é a distância? Não dá pra... Ir a nado? Se você tiver guelhas... Dá pra empilhar 50 barris nesse fosso. Só mesmo um Oceron pra medir a distância em barris. É profundidade líquida. Eu acho válido. Válido ou não, seria muito tempo sem respirar. Por isso... A nossa invenção. Certo, vamos lá. É melhor ir atrás dessas peças. Tem uma cápsula de ar comprimido intacta na versão 2, mas como eu disse, ela tá presa no fosso. Se você voltou com vida, eu devo conseguir nadar até lá embaixo. Tá bom. Quanto às outras peças, o Stamur viu um rebanho ao sul daqui que deve ter o que precisamos. É pra já. Ótimo. Volte quando tiver o equipamento. Boa caçada. A corajosa caçadora se aproximou. Diga aí, velhão. Diga aí, tiozão. Uma centelha do destino. Na adversidade da exploração. É, eu... Adorei a apresentação. Hum... Quem sabe... Com uma... Rima interna. O que acha? Uma donzela surgiu... Das areias que nos trouxeram as elas. Não, muito banal. Por que tanta firula nas... Suas falas? Pois é. E então, o valente contador de histórias contemplou a donzela com merecido orgulho pela obra de sua vida. Stamur Prosador, ao seu serviço. Prazer. Ei, Lai. O que um Prosador faz exatamente? Como um... Ferreiro na forja. O Prosador... Martela palavras para encantar todos que as ouvem. O Prosador. Os velhos e, frequentemente, os ébrios. Nunca ouvi falar em Oceron, narradores. Dizem que a única coisa que desce bem com uma bebida gelada... É uma história de tempos idos. Mas é sempre melhor a carreira estrada antes que o barril seque. Hahahaha. Hahahaha. Por que isso? Hahahaha. Bem, os Oceron ficam um tanto agitados quando acaba a bebida. Ou se... Não gostam da sua história. Por isso que você... Inventa. Bom, quero saber mais não. Preciso saber mais sobre a cidade submersa. E eis... Que a Caçadora avançou. Opa, esse aqui tem itens para vender? E aí, parceiro? Talvez... Uma lista de cinquenta... Pessoas... O que a gente faz se a gente precisa de... Umas três dúzias de barris... Escura... Talvez... Não... Não... Pra ele... Seiva do catador. Você vai... Dar uma festa? Torçando... O funeral do Morland. Graças a você. Ai, mas faltava... Um pouquinho... A gente ia... Seguir em frente... Deixar toda essa baboseira pra trás aí... Você aparece... E atiça essa... Ideia de Jerico. Vai dar tudo certo. Já ouvi isso antes. Então o Morland tava lá embaixo, na cidade... Nós três... Descemos lá. Você? Eu também exploro, tá? Certo. E aí, o que aconteceu? O que que você acha? A água entrou e nós... Saímos. Daí... O Morland construiu... Aquele treco lá. Quase morreu afogado. Duas vezes. Se você quiser mais detalhes da idiotice dele... Vai perguntar pra ele. Você é vendedor. Eu tô sempre disposto a fazer negócios. Eu tô sempre disposto a fazer negócios. Vamos ver se você tem algo que preste. Bom, ele tem um arco... E uma manopla. É. Tô sem... Vou te deixar em paz. Agora. Faz um favor. Deixa a gente em paz. Vou meter uma flecha na sua testa, hein, maluco. Uma não. Duas. Bom, tem que pegar essa aqui. Vamos ver se a Eloy pega essa aqui logo. Aí depois a gente já vai no rebanho. Vamos lá, vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Peguei a cápsula de ar confinido. Finalmente eu não consigo sair desse lugar. Agora, só preciso das peças de máquina. Ainda bem que a Eloy apareceu. Veremos. Quanto mais tempo passavam no deserto, mais azedo ficava o mordo contador de gatos. Vamos ver aqui a bancada. Não dá pra fazer ainda, mas aqui, ó. Não dá pra mexer no arco ainda. Vambora. O Morlund disse que eu acharia o rebanho ao sul daqui. Preciso deixar a máquina por enquanto. E aí, Vamo lá. Então, barulhoso. Eu faço em off. Achei. As pegadas devem me levar ao rebanho. Tá pra cá. Só faltava essa. Uma tempestade de areia. É o rebanho. Devem ter as peças que eu preciso. Estelandz! PAPA Essa briga! Eu posso me fazer isso primeiro. Eu estou com isso mesmo, E fecha! Ele teve os dois palos e salva-se de... esta etapa não foi. Me roubei. Ó o covarde aqui, ó. ok acabou mano pois é tá para nascer um bicho mais chato que os falquinhos rasante mano e aí 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 eu vou ir de pé deixar minha montaria ali para trás e aí e aí o furacão e aí 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 o caraca esse golpe é muito bom mano o joelho legal já tenho todas as peças para montar o tal negócio melhor eu vou voltar para o morgão vambora amigão isso ajudou Mano, olha esse GPS que bugado do jogo. Como eu posso te ajudar, sócia? Nós já temos tudo o que nós precisamos, amigão. Agradece, parceirinha. Vamos fazer, Eloy. Vamo-nos. E aí, Diogo. Nossa. Que maravilha. Se funcionar, posso experimentar? Eu quero descer lá e pegar aqueles âmbares. E isso se eu não me afogar? O que você está procurando mesmo lá embaixo? É difícil de explicar. Você dá. Causou um defeito no mecanismo que controla a cidade antiga e deve ter provocado a inundação. Eu achei que a inundação fosse nossa, que nós acionamos a armadilha. Não sei como nos detectaram. Como eu disse, as luzes dançantes em volta mudaram, viraram vida marinha. Houve um brilho vermelho e o rugido da água aumentou. Espera, luz vermelha? Sim, uma luz vermelha. De um ponto perto da grade do chão, por onde a água irrompeu como um farol. Ou um alerta. Valeu. Talvez ajude. Bom, espero que sim. Boa sorte lá embaixo. Agradece, agradece. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se funciona, então. Vamos averiguar os perigos lá debaixo. Até agora tudo bem. Consigo respirar aqui embaixo. A máscara de mergulho está funcionando direitinho. Nunca nadei tão fundo assim. Pois é, Eli. Hoje, documento básico. Para quem quiser ler aqui, só dá uma pausa. Viu? 2035, estamos pertinho. Tudo começou aqui, há mais de 30 anos. Quando esse cassino ainda se chamava Tempo. Uma grande aposta transformou meu destino. Mas agora, o destino cometeu seu ato mais cruel. Contra todos. Tenho que apagar as luzes uma última vez. E as águas do meu lar adotivo finalmente vão secar. Bom, se um sonho precisa morrer, pelo menos posso me despedir dele. Stanley Cherry. O que ele fez aqui? Parece uma saída. Poseidon está em algum lugar lá embaixo. Preciso descobrir o que ele esconde. Opa! Corta marés. É. Essa é bruta. Vamos ver aqui. Ela tem... É vulnerável a dano de gelo e choque. Tem arma pra caramba, hein? Tem arma pra caramba, hein? Que lugar imenso. E... Tudo isso protegido dentro de um dono? E pra mim lutar com essa bichinha... E pra mim lutar com essa bichinha... E pra mim lutar com essa bichinha dentro da água, jogo. Será que a Eloy se esconde aqui? Eu acho que não. 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 Não deixa nem eu ir pra cá. A força da água. E agora, hein? Deixa eu dar uma vasculhada pra cá. Vamos ver Vamos ver Como eu vou enfrentar isso na água? Vamos ver Pois é Pois é, meu lói Alerta, alagamento crítico detectado Controles de drenagem automática offline Para fazer uma drenagem emergencial Reinicie um nó primário e secundário da bomba manualmente A drenagem pode então ser ativada na estação de manutenção de bombas Se eu ativar essa drenagem e a água toda secar Vou poder enfrentar a máquina fora d'água Aí sim Vamos lá Mais máquinas por aqui Ai, ai, ai Não tem que nadar Tem que deixar que me vejam Vai, Eloi Fogo faria um estrago Não tem ninguém aqui, Bocarra Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Bichinho Descobre Não tem ninguém aqui o caminho é pra lá quer saber de suprimento não jogo agora vamos destacar a rota dela quando ela for lá pra frente a gente vai opa estou ouvindo vigia em vigia não catador ela faz tipo um 8 essa dá pra jogar a preda Eu não digo usar gelo nela. Achei o ponto de acesso, ele deve me levar ao nódulo da bomba. Deve ter toda uma rede de túneis aqui em baixo, água para abastecer uma cidade inteira. Não alcanço a beirada daqui, será que consigo subir em alguma coisa e sair? Aqui ó. Se tem para estourar, já estoura. É só botar fogo. Pronto. Um nódulo já foi. Melhor eu nadar de volta e achar o ponto de acesso ao segundo nódulo. Se a água estivesse mais quente, eu estaria voando. De acordo com o mapa, deve encontrar o segundo nódulo do outro lado do dolo. Quebrar aquela peça e invadiria um dos ataques. Quebrar aquela peça e invadiria um dos ataques. Comprar aquela peça e invadiria um dos ataques. Vamos esperar a boca passar para lá. Dá uma agonia, viu, esse negocinho aqui debaixo dela, água Isso que eu tô regravando o vídeo, hein Eu já passei por tudo isso aqui de novo, galera Só que da outra vez eu me lasquei Eu fui... Pego por uma máquina aqui, cê é louco Pego por uma máquina aqui, cê é louco Tchau, tchau 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 E aí, minha filha, caraca, velho Assim, e sei lá, é aqui Da outra vez eu mosquei, não Mosquei, a máquina A menorzinha que me caguetou Vamos lá Deve me levar ao segundo modo Acabei de desligar o nosso secundário Acabou a água das fontes Acabaram os solos Acabaram as pessoas para apreciá-los Nunca vou esquecer a grande reabertura da cidade As fontes ficaram secas por anos Ninguém acreditou que elas voltaram Então, quando o primeiro jato subiu no dono Com a música crescendo Meu coração disparou junto com ele Esta cidade me deu uma segunda chance E ela também teve uma Os donos, a água Ele era responsável por tudo isso É É Beleza, vamos ver se adiantou Beleza, já acessei os dois nódulos Agora só preciso ativar a drenagem emergencial Na estação de manutenção Pois é Galera Pra quem acompanha o vídeo até aqui Se puder deixar um like Vai estar nos ajudando bastante E se ainda não for inscrito Puder se inscrever Também vai estar nos ajudando bastante Sem mais enrolação Vou encerrando o vídeo por aqui A gente continua no próximo episódio, beleza? Muito obrigado a todos pela presença Valeu, falou, até mais Eu fui